Pode começar. A tua pergunta foi sobre a legislação que regulamenta a profissão médica, a lei do ato médico e as suas limitações. Eu tenho absolutamente claro, e isso foi um ponto que nós defendemos durante todo o tempo que tivemos na frente da Associação Médica Brasileira, de que não é possível entender como uma prerrogativa, uma exclusividade dos médicos, a gestão dos serviços de saúde. Então, a administração dos serviços de saúde é comum às diversas profissões de saúde, e, portanto, não faz parte daquilo que se entende como uma prerrogativa dos médicos. O segundo ponto, que é absolutamente fundamental, tecnicamente alguns disseram que isso não precisava ser incluído na legislação, mas nós entendemos que precisa ser explicitado, é que qualquer legislação nesse sentido não pode ferir as legislações atualmente existentes que regulamentam todas as demais profissões na área de saúde. Portanto, não se pode imaginar que se possa promulgar a lei do ato médico ou a regulamentação da medicina, de sorte, sem deixar de explicitar em uma das suas cláusulas, que ela não fere a regulamentação das demais profissões. Nós, todos os profissionais de saúde, temos como único objetivo a saúde das pessoas que nos honram, deixando-nos assisti-la. Portanto, nós, os médicos, os congratulamos, com os psicólogos na celebração de um número tão significante de anos de existência dos 50 anos do vosso aniversário, entendendo que temos muito caminho longo e muito interessante à frente na ampliação das nossas capacidades de melhor assistir as pessoas. Muito obrigada.